2, 3, literatura de cordel, imagens do sertão, aqui João Carlos Espíndola com mais uma gravação ao vivo de literatura de cordel pra você e hoje meu amigo, minha amiga, ao vivo, dia 22 do 4 de 2022 nós vamos gravar aqui o romance do poeta Manuel Dalmeida Filho, O Poder do Amor este romance do poeta Manuel Dalmeida Filho está sendo gravado ao vivo depois este romance será editado e será postado aqui no canal não entenda lá na frente que é uma repetição da live, não é isso é uma edição do vídeo, beleza? vamos lá, vamos lá, Josimar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, meu povo Manuel Dalmeida Filho, O Poder do Amor o amor tem um poder que ninguém pode medi-lo, não reconhece fronteira e nem quem possa impedi-lo também no mundo não tem força para destruí-lo não respeita neste mundo classe, cor, oposição, cego, mudo ou aleijado, bonito, feio, ladrão todos passam sem recurso pelas cordas da paixão o amor é uma justiça que julga todos iguais, também domina e penetra entre os irracionais une todos os viventes pelos laços fraternais de acordo a cada espécie Deus dá a compreensão assim o amor germina entre toda a criação até que possa atingir a divina perfeição este romance é incrível, você vai se emocionar, você vai se emocionar Francisco Pereira, meu povo, deixa o like, deixa o like para ajudar o canal eu peço gentilmente para você, deixa o like aí falo da espécie humana diante o meu tirocínio faço uso dos limites onde chega o meu domínio para mostrar o amor no céu do meu raciocínio numa palestra um rapaz perguntou-me certa vez por que não há moça feia nos romances de vocês nem tampouco um rapaz mole, isso é uma insensatez eu respondi é porque na nossa literatura uma moça feia ainda não mostrou uma aventura nem também um rapaz mole fez um ato de bravura porém agora leitores apareceu numa aldeia do sertão do Piauí uma cabocla tão feia que quem a visse fugia o sangue de cada veia porém o seu coração era um cofre de bondade um santuário de amor cheio de sinceridade um templo de compaixão na igreja da saudade assim era a margarida, a cabocla do sertão o desgosto era um punhal cravado em seu coração porque a sua feiura servia de mangação não havia um só rapaz que olhasse para ela a não ser para a mangá da grande feiura dela que tinha a matéria feia porém a alma era bela distante da casa dela no campo do bom jardim havia uma fazenda do coronel Benjamim homem bom, justo e honesto porque Deus o fez assim o coronel tinha um filho com o nome de Eliseu que com 17 anos uma tarde adoeceu de um mal desconhecido que nos olhos apareceu os médicos fizeram tudo para a cura de Eliseu inclusive operações porém o mal não cedeu por fim o rapaz cegou porque nada resolveu este romance ele é ele é, ele é impressionante esse romance é incrível este romance é maravilhoso nós estamos com 24 pessoas assistindo e apenas 22 likes deixa o like aí para ajudar o nosso canal 25 pessoas assistindo deixa o like aí mesmo assim o coronel conformado e consciente vendo o filho com a vida ficou bastante contente ajoelhado rendeu graças ao bom Deus onipotente para a chegada do filho promoveu uma festança com comidas e bebidas e mais um salão de dança para maior brilhantismo convidou a vizinhança até Margarida foi para a festa convidada porém disse que não ia para lá não ser mangada visto que sua feiura lhe trazia amargurada porém a mãe dela disse mangação eu não evito dizem que você é feia mas tem um gesto bonito uma alma torneada pela mão do infinito assim você deve ir a esta festividade não deve jamais perder tão boa oportunidade quem sabe se você lá não acha a felicidade a moça disse mamãe eu sei que não devo ir só para ser criticada sem poder me divertir é melhor ficar em casa para não me consumir porque dentro de um baile qual é o rapaz catita que vai deixar de dançar com uma moça bonita para vir dançar comigo tão feia e tão esquisita disse a velha minha filha tudo por Deus é marcado eu vou fazer um vestido bonito e bem enfeitado que você indo com ele lá arranja o namorado depois de muita insistência a donzela concordou com todo prazer a velha o vestido preparou e pelo dia da festa impaciente esperou a moça não conhecia o filho do coronel nem ele conhecia ela pois um destino cruel tecia entre eles dois eterna lua de mel todo mundo só falava na festa de bom jardim e quando chegou o dia numa alegria sem fim o povo invadiu a casa do coronel benjamim margarida muito triste foi a última que chegou e no recanto da sala em um banco se sentou pensando em sua feiura de vista baixa ficou quando começou o baile a mocidade dançava porém nenhum só rapaz perto dela não chegava antes tremia de medo o que para ela olhava ela ouvia a mangação que cada rapaz fazia um disse de onde foi que saiu aquela gia o corpo dela parece um saco de bruxaria outro disse ela parece com uma lata de lixo é a mãe do satanás disse outro no colchicho mais feia do que aquela pode matar que é bicho pessoal esse romance aqui nem é para rir por isso que eu me segurei aqui eu não vou rir porque esse romance é emocionante esse romance aqui ele é extraordinário francisco bigode grande abraço grande abraço grande abraço vamos lá margarida levantou-se pelo ódio traspassada e a cega pela ira de se ver sendo mangada pensando em suicidar-se para ficar descansada quando foi passando a porta com o rapaz colidiu como ia quase cega bateu com força e não viu o moço o moço tombou e ela por cima dele caiu caíram os dois abraçados margarida disse oi pelo amor de jesus eu peço que me perdoe porque bati no senhor porém não sei como foi com a queda inesperada pelo terreiro rolaram um ajudando ao outro depressa se levantaram com palavras delicadas todos dois se desculparam quem é você disse o moço que vai deixando o salão onde a mocidade dança no mar de satisfação como quem quer um refúgio procurando a solidão sou margarida uma moça sem conforto e sem abrigo sem prazer e sem amor julgada como inimigo porque não há um rapaz que queira dançar comigo também desejo saber que indiferença é esta porque o senhor não está dançando na grande festa se é só porque não sabe ou se é porque detesta eu me chamo Eliseu sou filho do coronel que me acho condenado a uma vida cruel de viver eternamente bebendo um cálice de fel senhorita eu sou um cego cravado sobre uma cruz a vida já é um fardo que minha alma conduz do que serve a existência para quem não vê a luz só penso em suicidar-me essa verdade não nego só já não morri porque nenhuma arma não pego sem poder gozar a vida para que viver um cego margarida ouvindo disse o senhor tem mocidade é bonito e educado tem ouro e propriedade pode receber um prêmio da mão da felicidade você porque tem seus olhos fala fazendo um arranjo porque tem no coração a doçura de um arcanjo e na voz o som harmônico da melodia de um anjo sua voz é para mim uma canção infinita embriagando a minha alma com uma essência bendita que pensando me faz vê-la boa, sincera e bonita você me chamou bonita só pode ser mangação mas o moço respondeu jamais serei um vilão estou dizendo a verdade que manda o meu coração margarida admirada disse ou estou sonhando ou é a mão do destino que está me procurando para quando aniquilar-me ficar de mim criticando meu amigo minha amiga se você ainda não leu este cordel prepare o coração porque vai se você vai se emocionar ouvindo este cordel aqui hoje Edilene grande abraço aí para Edilene uma excelente noite excelente noite eu estou procurando aqui o nome da Edilene eu vi que o pessoal cumprimentou a Edilene mas é isso aí excelente noite porém contudo eu enfrento o que vier para mim pois é a primeira vez que alguém me fala assim e sendo a sinceridade eu sei que não terá fim portanto vamos dançar já que não corre perigo eu serei o seu amparo e você o meu abrigo eu lhe servirei de guia e você dança comigo ele disse eu agradeço porque não posso dançar Margarida respondeu mas eu posso lhe guiar e você comigo dança porque eu sei lhe agradar ele aceitou e entraram no majestoso salão quando viram Margarida com o rapaz pela mão os dançarinos pararam começando a mangação porém os recém-chegados a mangação não ouviram e uma marcha vexada ao sanfoneiro pediram e no compasso da música os dois dançando saíram apesar de Eliseu estar cego a cavaleira tinha toda paciência com prática e boa maneira que assim se divertiram com prazer a noite inteira enquanto eles dançavam cheios de satisfação a mocidade orgulhosa mangava por distração vamos ouvir os rapazes e as moças na mangação uma moça olhando disse eu dou te figa a renego aquela só presta mesmo para ser guia de cego eu morro no barricão porém vara não pego um rapaz na mesma hora disse eu vejo o diabo nela porque só um cego pode contente dançar com ela pois morreria assombrado se olhasse a cara dela assim a noite passou-se e a luz do dia surgiu margarida com saudade do rapaz se despediu Eliseu ficou tristonho quando a querida partiu estamos ao vivo ao vivo direto do canal imagens do sertão esse cordel é extraordinário você vai se emocionar muito hoje porém no seu coração florescia uma esperança e durante quatro dias não saia da lembrança as frases daquela moça durante a noite da dança até que no quinto dia disse ao pai docilmente eu estou apaixonado por margarida clemente quero casar-me com ela me responda se consente porque foi ela que deu-me na vida todo prazer despertou meu coração me defendeu de morrer porém sem ela ao meu lado eu jamais quero viver o velho disse meu filho a sua proposta é bela você precisa casar-se porém com uma donzela que não olhe os seus defeitos e nem você olhe os dela hoje mesmo nós iremos na casa de margarida para pedi-la em casamento minha ação é decidida especialmente sendo para salvar sua vida vamos deixar Eliseu com o velho viajando para pedir margarida que não está esperando para irmos encontrá-la varrendo a casa e cantando o seu canto parecia a linda voz da sereia quem ouvisse ela cantar sua alma ficava cheia de um fluido magnético prendendo como cadeia depois depois da noite do baile a moça ficou mudada e dizia a todo mundo que estava apaixonada e dentro de muito em breve ela estaria casada no dia nesse dia ela cantava e suspirava também na sua canção dizia suspiro que vai e vem vai na casa de Eliseu traz notícia de meu bem Eliseu ainda ouviu quando ela terminou gritou aqui estou eu Margarida o avistou correu igual uma louca e com o rapaz se abraçou o rapaz passou o dia com a moça conversando deitado em uma rede Margarida balançando cantando e brincando e o casamento acertando marcaram para três meses o casamento e seguiram na tarde do outro dia os noivos se despediram houve choro quando o moço e o coronel partiram o velho chegando em casa tratou da arrumação para o noivo e para a noiva do que tinham precisão Margarida só entrava com o amor e o coração todo mundo comentava falando da vida alheia porque o moço era cego e a moça era muito feia porém faltando dois dias houve um zum zum na aldeia porque chegou de repente o moço da pele fina que estava na américa estudando medicina era primo de eliseu e morava em teresina estamos ao vivo direto do canal imagens do sertão belquio benedito da silva antônio camelo meu grande amigo 32 pessoas assistindo 26 likes pessoal tá faltando like aí deixa o seu like de bom jardim do maranhão benedito belquio da silva ao lado de zé doca do maranhão minha cidade natal hamilton antônio muito boa noite antônio camelo muito boa noite meu povo o rapaz chegando sob da doença do seu primo disse triste logo aquele que na vida mais estimo vou lhe fazer uma visita para ver se dole a rimo chegando disse meu primo estudei para oculista fiz várias operações com um grande cientista quem sabe se Deus mandou-me para salvar tua vista deixa-me examinar teus olhos com atenção depois do exame disse só com uma operação com dois meses mais ou menos eu posso deixar-te são houve um enfim do prazer só a noiva ficou triste quando isso ouviu dizer pensando em ser desprezada queria antes morrer pessoal esse verso aqui não rimou esse verso eu não sei o que aconteceu se foi durante a edição eu não sei tá bom mas o verso ia dizer que a moça ficou triste né porque ela ficou com medo do Eliseu com a vista boa com a vista boa desprezá-la é isso que o verso ia dizer tá bom só que aqui não rimou o verso deve ter sido na escrita na edição do cordel mas o que o verso ia dizer era que ah eu já entendi é houve um enfim do prazer quando isso eu acho que é assim ó eu acho que o verso tá trocado aqui eu vou tentar ler isso aqui pra vocês as palavras estão trocadas vamos lá era assim ó entre todos da família o de baixo houve um enfim do prazer só a noiva ficou triste quando isso ouviu dizer pensando em ser desprezada queria antes morrer era isso pensando que Eliseu quando a vice desprezava foi ao médico pedir por tudo que ela amava que ele amava que não operasse o moço deixasse ele como estava mas o médico respondeu isso eu não posso arrumar porque diz um juramento que jamais posso quebrar demais que ele é o meu sangue como poderei faltar com essa voz margarida saiu em lágrimas banhada dizendo consigo mesmo agora estou desgraçada porque Eliseu me vendo já não me quer por amada Eliseu regozijado disse a ela minha flor quando eu for operado posso ver te com fervor olhar as tuas feições para aumentar o nosso amor a moça sentiu as lágrimas descendo pelo seu rosto pensou calada consigo sei que não tenho esse gosto eu vou levar é um chute para morrer de desgosto pensou mas não disse nada porque estava partida de dor porém Eliseu nada viu em margarida despediu-se com o primo viajou logo em seguida doutor julho em teresina no hospital internou não precisou de colegas ele sozinho operou também não quis enfermeiras só ele mesmo tratou no tempo do tratamento a pobre da margarida vinha sempre visitá-lo porém muito entristecida dizendo se ele deixar-me eu acabo com a vida até que chegou até que enfim chegou aquele dia esperado Eliseu mandou dizer que já estava curado o pai viesse buscá-lo pela noiva acompanhado o coronel benjamim foi convidar a margarida e a mãe dela também que aceitou em seguida mas a moça só pensava como acabar sua vida porque só imaginava que Eliseu vendo ela olhando aquela feiura dava logo um chute nela procurava uma bonita não queria saber dela nós estamos ao vivo direto 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 do canal imagens do sertão 38 pessoas assistindo pessoal 28 likes quer dizer agora 27 tiraram um dos likes 40 pessoas assistindo deixa aí o like pessoal pede aí no bate-papo no chat para o pessoal deixar o like porque isso ajuda muito José Ilson Soares da Silva muito boa noite e pensando assim comprou uma garrafa lacrada de querosene e guardoa na sua mala trancada com uma caixa de fósforos para se acabar queimada pensava se Eliseu me deixar não faço roubo corro logo para casa chegando faço meu jogo me sopo de querosene risco fósforo e toco fogo assim se acaba feiura que me faz tanto desgosto talvez que no outro mundo eu possa encontrar encosto porém mangarem de mim eu morro mas não dou gosto quando o coronel chegou tudo estava preparado todos seguiram a cavalo levando um polvo selado para com a caravana Eliseu voltar montado e o coronel na frente o outro animal puxando a moça seguia atrás como louca soluçando a mãe seguindo atrás dela com carinho a consolando é a primeira vez na nossa transmissão que nós temos mais de 40 pessoas assistindo e tão poucos likes geralmente nós temos mais likes do que ter pessoas assistindo e hoje está sendo o contrário deixa aí o like pessoal para ajudar o canal você não sabe o quanto isso ajuda é uma atitude simples clicar no botão do like e ajudar o nosso canal valeu pessoal agradeço muito se puder fazer isso aí até que com quatro horas entraram na capital quando chegaram na casa de saúde principal amarraram os animais e entraram no hospital Eliseu ainda estava com os dois olhos vendados nisso foi tirando as vendas e vendo os recém-chegados olhou a futura sogra de olhos arregalados vejo-a perfeitamente agora tenho valor aonde está minha noiva quero ver o meu amor nessa hora margarida correu pelo corredor Eliseu não esperava aquela atitude nela quando levantou a vista ainda viu as costas dela saiu do quarto correndo gritando e chamando ela os outros também correram mas quando foram saíram só estavam três cavalos margarida mais não viram depressa também montaram e atrás dela seguiram agora vamos deixar a caravana a correr e vamos ver margarida o que é que vai fazer porque ela só pensava incendiar-se e morrer chegando em casa correu abriu a porta e entrou e a garrafa de gás na cabeça despejou com tanto vexame que até os fósforos molhou pegou a caixa de fósforos porém um só não riscava quando batia na lixa logo a cabeça largava e ela nessa agonia Eliseu se aproximava ainda existia um fósforo que quando ela riscou uma banda pelos ares pegando fogo voou ela foi correndo atrás quando caiu se apagou nisso chegou Eliseu e vendo a porta fechada quebrou e entrou com tudo viu margarida ensopada de querosene e com fósforos tentando morrer queimada ainda tentou correr quando avistou Eliseu porém o moço pegou a perguntou porque correu e porque quer se acabar margarida respondeu é porque eu acredito que quando você me vê corre da minha feiura por isso eu quero morrer pois um ente como eu não vale a pena viver Eliseu disse eu sabia da sua feiura tanta pois ouvi as mangações porém isso não me espanta porque avisto em você a beleza de uma santa jamais amei em você beleza material eu amei foi a candura de um arcanjo divinal que brilha com a bondade da luz espiritual esta matéria tão feia que você quer acabar dentro dela há um espírito de uma alvura sem par que brilha mais nos teus olhos do que a luz do luar 30 likes meu povo 45 pessoas assistindo dá vontade de parar a leitura 45 pessoas assistindo pessoal clica aí no botão do like 15 likes faltando não é graças a deus tem um pessoal muito fiel aí aos cordéis que sempre está comigo e por conta de vocês eu continuo gravando mas olha 44 likes e 30 44 pessoas assistindo 30 likes é a primeira vez que isso acontece no canal clica aí no botão do like essa sua atitude ajuda o canal muito mais do que um pix que alguém faz que qualquer pessoa faz é uma atitude simples clicar no botão do like ajuda muito em você ama a beleza que tem a sua bondade dentro do seu coração o céu da felicidade que pode salvar um cego com a luz da caridade porque sem o seu amor há muito eu tinha morrido tinha me suicidado pois vivia constrangido quando meu primo chegasse eu já tinha falecido portanto não desanime que o que eu disse sustento é amanhã às 10 horas será nosso casamento iremos perante a deus receber o sacramento nesse instante o coronel e a mãe de margarida chegaram e logo eliseu explicou tudo em seguida porque a moça queria exterminar sua vida o coronel com a velha acertaram novamente margarida até ficou parecendo estar contente porém não acreditava no que disse aquela gente o coronel com o filho tudo acertado deixaram chegando lá na fazenda a casa toda arrumaram levantaram um lindo altar e o pátio embandeiraram as moças quando souberam que o moço estava curado foram logo visitá-lo cada qual com mais agrado fazendo corte ao rapaz para acabar o noivado uma disse a eliseu não seja cabra de peia escolha entre nós todas uma noiva na aldeia porque você nos despreza por uma bruxa tão feia eliseu disse vocês são muito namoradeiras margarida é uma santa com as mais belas maneiras em vocês diante dela eu avisto umas caveiras eu cego entre vocês uma só não me avistou quando eu já ia morrer só margarida chegou com palavras carinhosas me deu prazer me salvou vocês nada representam diante de margarida porque a ela pertence o amor da minha vida amanhã nós casaremos fica a questão decidida de fato no outro dia chegou a moça esquisita porém depois de trajada ficou alegre e catita muitos diziam que ela tinha ficado bonita margarida de eliseu o povo acompanhou-os até ao pé do altar aonde o padre esperou-os e perante a lei de deus o sacerdote casou-os depois do jantar passaram a noite toda dançando na dança às vezes eliseu com margarida brincando se fazia como cego e ela o saia guiando acabou que a margarida livrou eliseu da morte muito feia como era enfrentou e teve a sorte isto porque era boa deus dá a cada pessoa a alma para ser forte literatura de cordel imagens do sertão quando eu digo que o poeta manuel da meida filho era um verdadeiro gênio é por um romance desse tipo aqui o poder do amor eliseu e margarida vamos lá pessoal cadê o like cadê o like 48 pessoas